Este é o podcast do portal Art Design e eu sou a professora Elenine Morgenstern. Bom, estamos aqui no episódio 2 de dublagem, um projeto aí do Multiplique em parceria com o portal Art Design. Como foi falado no primeiro episódio, meu nome é Donato Augusto, estou aqui com a Ana Beatriz, Matheus Marques e a gente vai dar continuidade, agora mais voltado para os bastidores ali. Em algum momento a gente vai falar dos memes, né? Porque é o que se mais fala da dublagem, porque a dublagem brasileira, convenhamos, é a melhor do mundo? Sim. Dá para considerar a melhor do mundo? Porque a gente brasileira, a gente fala que tudo que é nosso é a melhor do mundo. A gente está coberto de razão. E Exa vem? Será que? Esse ano tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo, o Brasil vai ganhar o Exo, algumas pessoas vão sair do governo. Não, sem política, sem política, vamos lá. Matheus, puxe o seu assunto, por favor, dê início aos nossos trabalhos. A gente vai falar de Star Talent agora, né? Vamos falar de Star Talent, estava na nossa pauta. Ana, por favor. Eu. Beatriz. Pia. Melhor. É melhor, é meio estranho. É meio estranho quando te chamam de Ana. Vocês estão bravas comigo. Ana Beatriz. Cara, então, é característica de mãe. Mãe poderia ser uma ótima dubladora, porque ela tem... Você reconhece a sua mãe só pelo tom de voz dela. Que nem os dubladores. Mas vai lá. Star Talent. O que é isso? Famosos sendo convidados para fazer personagens. Sendo eles coadjuvantes ou fazendo uma mini participação. Ou, em caso, Luciano Huck. Já foi comentado, não vamos voltar nisso aqui. Não vamos voltar nesse assunto. Se você não viu, volta lá um pouquinho. Está lá no primeiro episódio, tá? A gente falou sobre o Luciano Huck. Deu uma passadinha, porque eu defendo ele, porque é nostalgia, tá, gente? Mas vamos falar de coisa boa. A gente pode falar do Sing, que eu achei que a dublagem ia ser horrível, porque só tem cantor. E foi maravilhoso. É verdade. É verdade. Ele tem... Ele tem... No Sing original, ele tem atores, realmente, que cantam e que é muito bom. Tem aquele ator que ele fez, o Rocketman, né? Que ele é o... O Teron é agora. O Teron é agora. E depois ele tem... Engraçado que no filme do Sing, ele cantou uma música do Elton John. E depois ele fez a biografia do Elton John. Sim, e no... Kingsman 2 também ele cantou junto com o Elton John. É verdade, é verdade. Kingsman 2, não vamos falar sobre isso. Mas, enfim. Já que... Vamos puxar um assunto que está aí no momento, que é o filme Lightyear. Que é o filme do Buzz Lightyear, só que live action e animação do Buzz Lightyear. Toy Story sem Toy Story. Exatamente. É o Toy Story sem Toy Story. Onde, em teoria, é o filme que o Wayne... Cara, a Pixar foi muito louca, né? Eles fizeram um filme em que o Andy assistiu esse filme e é o brinquedo baseado nesse filme. Sim. E temos aí... Todo mundo acreditou que fosse o Guilherme Briggs que fosse dublar, mas foi o Marcos Mion. E, que muita gente não se recorda, mas ele fez uma dublagem incrível. Em Big Hero? Em Big Hero. Sim. Ele é o cara da toca. O cara da toca? É, o que você vai te dizer? O da toca. O dinossauro? De lagarto? Não sei o que que é. Ah, o... O Fred? Ai, meu santo, Megatron! O cara... Ah, eu lembro. Eu acho que é Fred o nome do personagem. É. Aquele lá da cueca que... Ele é muito bom dublador. Temos também... Quem mais? Temos o... Nesse quesito, ele é ator também, né? Ele é ator. Quem? Ele já dublou o Marcos Mion. Ah, mas até aí o Rodrigo Faro também é ator. Cadê a dublagem do Rodrigo Faro, Disney? Cadê a dublagem do Rodrigo Faro, minha gente? Uepa! Ratinho! Não, não, peraí. Não, peraí. Não, isso aí também. Ele gosta. Vamos lá. Tacou o Tourette. Vamos voltar. Mas de outras celebridades que vocês recordam, eu recordo também do... Ai, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fez A Era do Gelo. É o Mene. Oh, o Whindersson Nunes. Não. Mas ele fez o 5. O Mene. Ah, tá. Eu entendi. É o Meme. É o Mene? O Mene. O Mene. É que a gente falou de dicção. O dublador precisa ter de dicção. O Cid, o Diego e o Mene são, né? São os 3 são atores. Eu só sei que o Cid é o cara da Turma do Didi lá, que eu não lembro o nome dele. Dos Trapalhóres. Não, é dos Trapalhóres. Não? Não. Eu não sei que ele tava na Turma do Didi. Ele é do programa que passava no Domingo do Didi. Isso. Eu lembro só... Eu só descobri que ele, quando eu era pequeno, eu tava vendo... Tipo, a gente tava viajando, tava num restaurante de estrada, assim. E o ator do Mene, ele tinha feito o Alto da Compadecida e eu não tinha visto esse filme. Eu tinha visto o Era do Gelo primeiro. E daí, quando o ator apareceu em cena, eu não consegui... Eu não consegui linkar a voz dele. Parece que não pertence a ele, porque é uma voz muito característica. Ei, acho que viu uma pagulha. Será que não dá pra me espremer aí com você, Mene, meu chapa? Ah, não tem outra pessoa pra você chatear? Amigos, família, réteis, venenosos. Onde deu, senhorita? Agora deu. E por quê? Posso falar não que mandaram eu não falar. Hum, danou-se. Já entendi tudo. Agora tá com o homem lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não. Eu deduzi. Tá sendo dublado. É, ele tá sendo dublado. E daí, tem essa questão, né? Quando você vê a pessoa que tá dublando, tipo... Tu meio que não consegue fazer um juízo, porque ele vira um amálgama de tantos personagens que a voz dele se torna maior do que ele mesmo, né? Essa é uma questão bem interessante. Eu posso levantar um ponto aqui de um style talent que não é bom. Mas eu demorei muito tempo pra descobrir que era. Você já viram... Você já viram o Filho do Máscara? Eu já vi, mas não lembro muito. Eu já vi muito esse filme. É horrível, mas eu via muito porque eu era muito fã do primeiro filme. Eu gosto muito desse filme, mas não lembro. O Filho do Máscara é horrível. Mas o primeiro é bom. Mas tem o Loki no filme. Isso, gente. O Loki desse filme, eu lembro quando era criança eu brincava e falava... Caramba, ele tinha o cabelo do Supla, ficava zonal e tal. Esses dias eu descobri que é o Supla que dura aí. Caraca, aí papitou meu. Cara, eu tive que ver o filme de novo. Aqui, ó, Silvio Santos dourado pra você. Silvio Santos peladinho pra você, champis. Seguinte, Máscara, tu tem teu filho aí, meu. Me passa aí a criança. Eu toco da noite de São Paulo desde meus 13, 14 anos. Eu sou um fã de Beatles, você sabe. Eu amo as Beatles. Caraca, eu não, eu não, eu não, por essa eu não esperava. Por essa? Mas você viu chegando, né, querido? Não. Tava lá longe, eu sabia que o Supla ia aparecer nesse programa e em algum momento ele ia aparecer. Mas eu não esperava que era no Filho do Máscara que ele ia aparecer. Tá. Mais algum Star Talent pra gente já fechar isso. Preta Gil no Sem Floresta. Mas essa é uma, é um... É um bom, é um bom. Como o Matt Mion é um exemplo bom, até a Kéfera ela faz no Big Hero. Faz. O que ficou bom? Ah, menina radical, boa. Cabelo preto, tem uma moto. Kiki, Koko, Koko, Kaka, Kiki, sei lá. Tem todos os tipos. Personagem japonês. Kiki, Kaka, 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 Kaka. Eu não... Respeito. Tá falando, vocês assistiram o Buzz? Pra confirmar se a dublagem é boa mesmo? É boa, sim. Ah, tá. É que eu só ia falar, quando anunciaram esse filme eu fiquei incomodado porque tinha um desenho do Buzz Lightyear que era... Que eles falavam antes que era o desenho que o Andy via. E eu via esse desenho quando era criança e eu achei que eles iam descanonizar. Aí eu fiquei bravo. E agora descobri que ele não descanonizou. Eu lembro muito desse desenho. Ele veio no... Eu fui engarnado, fui tapeado. Fui tapeado. Fui tapeado. Onde tinha o... Eram aqueles 5 e 1 CD, sabe? Tipo, da banquinha. Ah, eu sei. Que aí, tipo, era... Em teoria, era pra ser os 3 filmes de Toy Story. Porque tava na época do 3 e eu queria muito assistir o 3 e meu pai foi lá e comprou. E aí, o que que veio? Veio o Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. E os nossos 2 CDs... Só que era um desenho. Era o desenho do meu Lightyear. Que era, tipo, meio canônico e tal. Eu achei ele não ser bom. Caraca, mas eles mudaram muito, né? Nossa, que animaçãozinha vagabunda, né? Não, é boa a animação. Não, sim. Só que um era 3, outro era 2D. É, tipo, pô. Que onda esse filme aqui. Mas vamos falar um pouco sobre os bastidores, né? Porque a princípio a gente falou do que o grande público vê. Vamos falar um pouco sobre a questão de toda a hierarquia, como funciona, como joga o jogo, né? Como é que a roda gira, como é que a banda toca. Dependendo de minha banda não toca mais. Piada literal. Vamos lá, vamos lá. Bia. Oi. Você trabalha ali como uma dubladora. Não sei se você percebeu, se você caiu de paraquedas aqui. A Bia é uma dubladora profissional. O Matheus é um entusiasta. Ele faz por hobby. Ele é cabra que eu vou colocar. Algumas imitações. Fajup, não. Ele imita bem, imita bem. É um cara maravilhoso. Como que funciona essa hierarquia? Você tem muito contato com que pessoas? Normalmente tem o diretor que ele responde ao estúdio de fora. E depois tem também a tradutora que pega o script e traduz. Daí que a gente começa... Daí tem o operador de som. Daí a gente chega no dublador que é o que dá a voz, que dá a vida para o personagem. A quem você responde primariamente como que funciona todo esse sistema nas coisas que você trabalhou? Que é alguns vídeos, o anime também que você está dublando, a animação que você tinha falado do personagem com a voz embulgada, né? Como é que funciona isso? Essa hierarquia. Então, presencialmente e em home offices, é a mesma coisa. Só que ele tem um contato maior, né? Óbvio. Mas a gente como dublador, a gente fala primeiro com o nosso diretor de dublagem. Ele é o responsável por tudo. Como a gente vai interpretar, como ele tem que ser. Ele mostra o roteiro para a gente. Isso depende também de cada trabalho, né? Por exemplo, se for dublagem de games, de jogos, é outra coisa. Entende? E não pode ser todo tipo de diretor de dublagem. Mas, nesse caso de game, o essencial é que seja um diretor de dublagem especialista em game. Que já tenha algum contato com o game, entende? Mas, assim, em home office, o que eu estou fazendo desde o começo, profissionalmente mesmo, tem o diretor de dublagem, tem o técnico junto com a gente. E a tradutora não está junto. Só tem os dois mesmo. E a gente é responsável por nos direcionar. Direcionar. É isso mesmo. Sim, sim. Você já conheceu algum dublador? Nunca. Queria ter conhecido o Galer M. Briggs aqui. Você já conversou no Insta e tal? Só com amigos meus dubladores, mas não. Tá legal, né? Tá alto. Eu acho legal. Tipo, o Marco Ribeiro, se tu manda mensagem, ele responde. Ele já me respondeu um monte de vezes. Aí eu abri, né? Uma vez, inclusive, eu vou linkar duas conversas. Vou linkar essa com a do Star Talent. Quando teve o Space Jam lá do ano passado, aquele filme horrível lá do Loan iTunes, eu fui ver no cinema e tal. Eu lembro que o Matheus Canella dublou um personagem, né? Ele estava postando nos stories e falou, ah, galera, vamos ver quem adivinha aí. E aí, pô, eu estava vendo lá, aparece o Rick e o Morty, né? No filme. Aí, tipo, o Matheus Canella dublou um Morty. E eu reparei, tipo, pô, isso aí é o Matheus Canella, né? E, tipo, ele falou que quem adivinhasse era pra ir no Instagram falar com ele. Aí eu falei, falou, cara, é tu que do Go Morty e tal? Aí ele, era eu mesmo, mano, que não sei o quê. Aí, pô, eu fiquei feliz porque eu falei com o Matheus Canella, é isso. Mandou duas minhas. Em relação dentro do estúdio, também tem o FES e pós-produção também. É, basicamente. Você já chegou a fazer, tipo, é... Olha, não tá funcionando. Daí o diretor te passa pra tradutora. Tu já teve algum contato com a pessoa que traduz? Mas isso... Nunca, não. Só chega o texto pronto ali, afacionado. Por ter essa hierarquia, a gente não pode chegar e falar, pô, não gostei. Vamos mudar isso aqui. Até porque eu sou nova, né? Então, não tenho essa prioridade de falar. Não, faz muito sentido. Pô, ridico isso aqui. Não, vou fazer. Ah, vou fazer, sai emprego. Tchau, minha filha tem ombro aí pra entrar. É basicamente isso. Tem que fazer o trabalho. É, nesse momento que você tá nessa fase que tem que fazer o trabalho, né? Daí quando você tiver numa posição maior, daí você consegue ter essa liberdade. Porque a gente escuta muito essas histórias, né? De a pessoa reescrever e fazer uma piada ali que funciona ali. Principalmente em sitcoms, que é... Enfim, acho que Big Ben Theory é a que sofre mais com isso porque tem muita piada de ciência. E aí tem um episódio que o Sheldon, ele tá fazendo uma... Ele tá no carro com a pene e daí eles vão... Tão dirigindo e ele fala assim, vamos jogar um jogo, né? O Sheldon. Daí ele fala, tipo, vamos pegar alguma coisa de tabela periódica e fazer o número de elementos. Daí, tipo, como que vai traduzir isso, né? Daí tem que mudar um pouco a brincadeira, trazer pro contexto, mas ainda assim a piada tá ali. Daí quando vê no original é totalmente diferente, né? A gente tem essas histórias. Mas, basicamente, você lembra... Quais produtoras elas são responsáveis por isso no Brasil ou com as que você teve contato? Elas trabalharam com que tipo de mídia, assim, normalmente? Com todas as mídias. Com todas as mídias. Tanto com streaming, com YouTube? YouTube não. YouTube não? Aí nesse caso não. Apenas nas streamings, TVs fechadas. Isso teve aberto, não. Que eu trabalhei, né, pessoalmente. Então eu não conheço todas as produtoras que tem no Brasil, mas essa daqui são streamings e TV fechada mesmo. Pois é. Falando em TV, tem a TV aberta. A gente precisa falar das redublagens também, né? Pra quem não sabe, a TV... Uma curiosidade, né? Vocês já chegaram a ver na TV aberta? Enfim, os canais que tem aí. Vocês já chegaram a ver algum filme legendado? Não. Vocês sabem por que que não pode... Antigamente tinha disso, né? Hã? Tipo, antigamente, na época da TV Tupi, eles passavam pro desenho animado legendado pra criançada ali. Isso, mas por que que nessas emissoras a gente não vê os filmes legendados? Vocês sabem por quê? Talvez. Existe uma lei criada quando a dublagem tava em voga ali, tava começando ali no Brasil, em que os filmes que passariam, se fossem de fora, passariam na TV aberta, eles precisam ser passados dublados, né? Porque o público brasileiro, né, ainda não tinha esse contato tanto com a língua inglesa e tal, e daí criou-se essa cultura e, se eu não me engano, existe essa lei até hoje. Todo filme que for passar pra TV aberta precisa ser dublado. E daí, às vezes, acontecem algumas redublagens, né? Tem algum... ou o próprio estúdio faz, ou a emissora de TV faz. De volta pro futuro teve. De volta pro futuro teve um monte de redublagem, teve pra avião, teve pra... Pra avião? Teve, teve uma que era oficial pra TV, teve pra Netflix. Senhores passageiros, agora vamos a 85km pra voltar pro tempo? Ou é que faz aquele inglês, tipo, ladies and gentlemen, we're arriving. É, se for falar igual o piloto, vai ser... Senhoras e senhores, suave, suave, suave. Ele fala assim, meio pertinho dele, tá tipo, tá com sono, né? Ele, senhores, senhoras e senhores, vamos chegar a Manaus. E assim, tipo, é sempre no final dá aquela... O áudio vai caindo, depois vai e depois volta, assim. É uma... vai numa decrescente e depois... Que bom que ele não pilota igual ele fala, né? Exatamente. Mas a teoria de piloto de avião é que se você tem... vai. Ó. Não tem nada a ver com a dublagem, mas é uma curiosidade muito boa. Aqui tem curiosidade. Aqui tem cultura. É o projeto Multiplica com o Portal Art Design. Vamos lá, comenta aí e dá o like. Uma curiosidade é que se você vai num voo, você precisa olhar primeiro pro piloto. Se ele tiver bigode e tiver manchas, mechas brancas no cabelo, você está no melhor, você está seguro. Porque ele tem experiência, ele não vai deixar aquele negócio cair. Vocês nunca viram aquele filme do Tom Hanks? Hudson. Ele... ele cai... ele pousou o avião na água e ninguém morreu. Então, se você tem... se você vai voar de avião, olha pro piloto e torça pra que ele seja velho. Mas, enfim. Filmes de Redublados. Voltando. De Redublados. Estamos aqui na loucura. Fica só. Você tinha dado exemplo de Volta Pro Futuro. Isso. Temos um exemplo que eu fico... que bate muito na minha cabeça. Clube dos Cinco também teve. Clube dos Cinco? Uhum. Eu acho que eu nunca vi o Clube dos Cinco... eu nunca vi o Clube dos Cinco dublados. Dublado. Eu fui ver uma vez com a minha mãe, ela saiu na metade do filme e esse filme... Ela não gostou. Eu não sei porquê, mas... Enfim. Mas tem alguma coisa que, tipo, você lembra, assim, tipo, é muito evidente do filme? Que é, tipo, tu viu a primeira vez, daí meio que ficou na tua mente, daí tu viu a outra vez, ué, mas... Por que tá diferente? Eu só vi ele com a dublagem do Rio, que é do Mauro Ramos, do Manolo Rei. Eu não via, tipo, eu vi uma vez de São Paulo, só que eu acho que eu tô acostumado já com a do Rio, eu estrenhei muito. Que era a dublagem que foi no cinema na época, né, e tal. Só que eu não gostei. Nada contra os caras, os caras mandam bem, só que eu não tô acostumado. Deixa claro aí, vai que os caras tão vendo aí. Lulé e Tunes também, né, mudou. Nossa, teve muita... Lulé e Tunes? Nossa, teve uma época que o Orlando Drummond fazia o Patorino. O cara tá muito estranho. Não, não. Hoje em dia eles são com as mãos perfeitas pros Lulé e Tunes. Mas, viu, calça de shopping. Calça de shopping. Calça de shopping. Ô, Pianalu! Tem também uma que fica muito marcada na minha memória, que eu assisti muitas vezes quando eu era criança porque eu tinha um CD e depois eles foram mudados por toda a questão dos dubladores que eles pedirem, não lembro se foi o Royalties ou se foi um aumento pra Disney e a Disney mudou totalmente, que foi Os Incríveis. que eu lembro muito nitidamente que a cena do carro é a que mais pega pra mim. Legal! Pronto pra decolar! Você é o famoso quem? Eu sou o Guri Incrível! O quê? Não. Você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, buche... Meu nome é Guri Incrível, caramba! Porque eu fiquei muito acostumado com a... Eu, tipo, era daquelas pessoas que decorava o filme inteiro e falava, tipo, às vezes tava em inglês e eu falava por cima, assim, porque eu já sabia todas as falas. Isso aconteceu com Madagascar, com Incríveis e com Carros. Sei todas as falas do Carros. Inclusive, a dublagem brasileira permite isso porque os dubladores, eles são muito característicos. E aí tem o vídeo do Carros, que é a dublagem do Carros, só que é invertido com 50 tons de cinza. Procura depois aí, porque a gente não vai repetir isso aqui, não. É. O quê? Aquela cena do McQueen, perdedores. Eu como perdedores do café. O quê? Exatamente. Eu não sabia dessa mesmo. Pra você aí que já entendeu a referência, o McQueen fala duas coisas. E eu vou deixar isso no ar, porque o Matheus sabe, o pessoal aqui da produção também sabe. Eu vi um que eles colocaram, mas não era do McQueen, era outro personagem, que era também o Marcelo Garcia que faz, eu não me lembro agora qual era. Ah, também não recordo. Ah, obrigado. Produção aqui, ajudando aí. Daí dos Incríveis. Tem aquela cena do carro onde o Senhor Incrível senta e daí tá o gurizinho. Gura Incrível. Gura Incrível. Pronto pra decolar. E daí tem aquela fala quando ele tá tipo, madeixa, beleza, bochecha. E daí ele fala esse nome. E daí ele, na original, né, na primeira versão, ele fala tipo, madeixa, peleja, bochecha. Ele faz assim. Daí tipo, tem na segunda versão ele fala, madeixa, peleja, bochecha. Tipo, ele faz totalmente diferente assim. E eu estranhei. Eu, ué, o que aconteceu, né? Tipo, e daí foi saber depois que o filme foi redublado. E, já que a gente pegou aquele assunto do McQueen sendo redublado, a gente precisa falar um pouco dos palavrões no cinema. Não, no cinema não. Na dublagem, né? A gente tem muito esse exemplo de brincadeira, assim, das dublagens antigas, onde, ah, eu vou... Era muito ao pé da letra, né? Então, ou às vezes não se poderia xingar. É porque eles tentavam deixar o mais limpo possível pra poder passar na TV e tal. Principalmente por causa da censura, né? Sim, sim. Exatamente. Mas mesmo depois eles continuaram, né? Tipo, até ali, até os anos 2000, não era muito normal tu ver dublagem xingando. É tipo... Seu boboca! Seu boboca! Seu boboca! Não, e no filme a pessoa fica totalmente... Meu Deus, ele me chamou de boboca. Tu tem que ver... Eu sou muito confundido com isso. Eu sei que tem a dublagem antiga do Scarface, que eu nunca assisti, porque tipo, na nova, tipo, é cheio de palavrão. Só que eu queria muito ver a antiga pra ver o que eles colocavam por cima. Porque tipo, até tinha um filme ou outro antigamente que eles até, tipo, liberavam palavrão. Eu lembro que no Caçadores de Emoção, a dublagem antiga é cheia de palavrão. Só que é na... Não sei se tem dublagem nova e tal. Só que tipo, pega outros filmes da época e não tinha palavrão, tá ligado? Até filme que em inglês tem, em português não tem. É muito bom. É muito bom na dublagem do Vingadores 2, que tem uma piada com isso mesmo. É que o Tony Stark, ele fala uma palavra em inglês lá, que acho que é shit. Ele fala, ah, shit. Daí o Capitão América, language. E daí na dublagem original, o dublador do Homem de Ferro, ele fala assim, ah, droga. E daí o Capitão, olha a língua. Olha a língua. Droga. Olha a língua. E daí depois, né, tem esses callbacks assim, que daí no primeiro Vingadores, o Tony Stark, ele fala, é, son of a bitch. Daí ele, na dublagem, ficou, filho da mãe, né? Ele volta assim, e daí tipo, caraca, né? E daí, e daí no Vingadores Ultimato, tem o Capitão falando, let's get the son of a bitch. Daí, na dublagem original, tipo, é, vamos pegar esse filho da mãe. Não, e tem algumas cenas de um filme de umas séries, assim, por exemplo, The Walking Dead. Sangrento. Sim. As pessoas estão se matando. É uma desgraça. Nossa, mano. Brasil na pandemia. Não, pera. Olha o que eles falam. Merda, a minha perna. Original. Motherfucker. Fuck, fuck, isso aqui. Ai, na dublado. Droga. Ai, ai, minha perna. Ai, merda, merda, minha perna. Ai, eu lembro de um filme. Cara, eu não lembro se eu não tira da pesada, mas eu lembro de um filme que eu lembro que o cara, tipo, era algum filme de policial, não vou lembrar qual que era agora, mas aí o bandido tava fugindo e o cara gritava, pare aí, seu grande idiota. Aí, tipo, eu fui ver em inglês e o cara xinga ele pra caramba. Não, mas tem uma cena no Comando Pra Matar em que o policial, ele tá descrevendo como que é o Arnold Schwarzenegger e eu acho que é muito melhor que o original. É um cara de dois metros, um bruto amante, um verdadeiro, um verdadeiro bruto amante, ele é gigante, assim, tipo, tipo, tu olha aquele filme assim, cara, ele tá apaixonado. O policial tá apaixonado. Não, ele só faltou falar, ele é bronzeado e tem uns músculos. Loiro, de olho azul, bronzeado e noveno. Verdadeiro bruto amante. Suspeito com quase dois metros de altura, cabelo castanho, é um gigante pra ninguém botar defeito. O monstro de caderninha. Seu canalha. Seu canalha. Ah, pelo amor de Deus. O canalha é um xingamento que eu nunca ouvi ninguém falar na vida real, só filme, né? Acho que ninguém fala canalha. Sou canalha, viu, Pedro? É, tem uns exemplos que falam, mas que não são... Mas não é no dia a dia, tá ligado? Não é uma coisa comum. É típico da dublagem ruim, né? É. Não, não da dublagem ruim. Não, não é ruim. É, digo, da época, né? É muito, fica muito preso, assim, no tempo, né? E eu fico me perguntando, porque hoje em dia tu consegue ali, tu abre aqui, ó, vamos, sei lá, pesquisar uma tradução de uma palavra em inglês. Tu abre o Google Tradutor ali e tu já vê. Daí tem que só colocar o contexto. Isso é importante, porque às vezes, por exemplo, tem os dubladores, eles falam da palavra you, né? Que pode significar você ou vocês. Então, depende muito do contexto. Se a pessoa tá sozinha, então, só duas pessoas, então é só você. Se ela tá com pelo menos mais duas pessoas, daí são vocês, né? Então, peraí, eu me perdi. Caralho, eu me perdi real agora. Tava falando. Ah, tá. Daí os antigos, como que eles faziam? Os antigos? Os antigos? Nos tempos. Lá no meu tempo. Lá no meu tempo. Quando eu era jovem, lá no Mississippi. Mississippi, caralho. Muito específico. Daí fica, tipo, essa dúvida. Como, né? Eles deviam ser muito estudo, né? Muito... Basicamente, ser fluente, assim, pra entender. E outra característica que é legal, eu não sei se chega a ser o seu caso, mas em projetos grandes, assim, o estúdio, ele tem todo um cuidado de não passar o filme exatamente inteiro na tela pro dublador. É algo bem fechado, às vezes, só a boca do personagem falando pra conseguir se encar. Já chegou assim pra você? Nunca pra mim, mas já ouvi falar. Eu contei a marca da água, o filme com a tela invertida, a cabeça pra baixo. Exatamente. O cara faz sincronismo de cabeça pra baixo. É, e tem essa questão que o dublador tem essa responsabilidade também de, né? Esse sigilo. Porque, querendo ou não, ele trabalha, faz parte da indústria cinematográfica. E aí... Eu quero ter uma coisa, tipo, fugindo totalmente do assunto. Por favor. Os dubladores, tipo, nessa cabine aqui, eram mais de três dubladores. Não só, não era, tipo, separado. Cada um, era, tipo, mais de... Quando ia fazer a cena, tinha que ir todo mundo que tava na cena pra dublar junto. Exatamente. E como os equipamentos não eram tão avançados na época, era só um anel, né? Você lembra? Ah, sim. É um anel. Então, tipo assim, ó, se um errava entre os cinco, tudo de novo. Não tinha como voltar, entende? Era muito arcaico, né? E ainda porque estavam, ainda estavam aprendendo, assim, e daí... Ah... Mas era, era todas essas dificuldades, não ter acesso... Tinha que, às vezes, tinha, provavelmente tinha que ir no dicionário ali, pesquisar a palavra ali, faz a tradução e tem que entregar, né? Legal também pra fazer efeito antigamente, tipo, às vezes pegava copinho em plástico, né? Fazia a voz diferente no copo, pra fazer e tal. Transformers fazia assim e tal no início. Eu sou Optimus Prime. Não, isso era asma mesmo. A gente contratava alguém que tinha... Tem problema respiratório pra fazer o Vader. Eu sou o que você me fez. Peraí que falha uma vez. Ele faz, nesse novo Obi-Wan, é ainda o... Não, é o James Earl Jones? Não. Não sei, James Earl Jones não morreu. Ah, não, ele tá vivo ainda, né? Ele fez o Rei Leão, um novo, eu acho. É, daí ele faz, tipo, Eu sou o que você me fez. É muito bom. O que você se tornou? Eu sou o que você me fez. James Earl Jones também... Cara, interessante, porque ele tá no... Ele... Você já viram a voz original do Darth Vader? Ele tem uma voz desganiçada. É... Left the Princess, tipo assim. Ah, sim, o ator. Isso, o ator. Eu sabia que o George Lucas não gostava dele, proibia ele de ir nas convenções, então. A gente tá fugindo do assunto aqui, mano. Mas, vamos voltar aqui, né? Mas, então, antigamente era... Era essa a dificuldade. Tanto a tradução, como o local, o espaço, né? Que a gente tá num estúdio top. Mas, principalmente hoje, e isso mudou, né? Porque, principalmente com a pandemia, teve que ser... Teve que ser pro home office, né? Teve toda aquela questão. Teve no home studio. E... Exatamente, o home studio. E me parece, pelo que eu vejo, assim, nos dubladores, em geral, que tá sendo preferido... Que tá sendo preferido, não. Que se... Eles optam mais pelas pessoas que já se acostumaram e fazem esse trabalho, por isso ser mais fácil de não precisar se deslocar. Eu sinto que tá... Que essa questão do home studio tá muito... Democratizou muito a dublagem, né? Você já... Você começou fazendo isso? É, faça eletor. Comecei fazendo no home studio. Graças a Deus. Tanto que agora também tem bastante, tipo... Já tinha disso, né? De misturar... Tipo, mistura, sei lá, São Paulo e Rio. Eles fazem dublagem juntos. Só que, tipo... Agora tem igual, tipo, o Briggs. Agora ele não mora mais no Rio. Ele se mudou lá pra... Não sei onde ele mora. Não sou stalker. Mas aí, tipo... Eu sei que, tipo, ele tá morando em outra cidade, longe e tal. Tipo, ele faz home studio também e tal. Argumento. Argumento. A gente pode falar da tradução também? Pode, por favor. Porque é que eu tô falando da tradução. Eu quero comentar da tradução. Então fale. Eu queria falar a respeito da tradução do Homem-Aranha no Areia Verso, que me revolta muito. Duas frases nesse filme. É, você comentou, tinha comentado do rock que tinha alterado totalmente o contexto. E deixou ele melhor que... Tipo, ah... 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 Empatezinho. É melhor no dois, porque daí, tipo... Cara, o dois não faz sentido. Melhor é o quatro, né? Quem subir... O quatro... Se morrer... Morreu. Se morrer... Morreu. É muito bom o do três também, que é o... O Mr. T. O Mr. T. E ele tem uma voz... O Mr. T é... Né? Huge, assim. E daí... O cara que faz... Eu vou te ferrar a garota aqui, eu vou te pegar... Eu quero você, Rocky. Eu quero você. Eu quero você, cara. Eu tô te avisando, eu vou pegar você, hein? Pode vir, pode vir. Eu quero você, cara. Eu quero você, hein? Você não disse para me acalmar? Tá bem, tá bem. Eu já estou calmo. Eu sou campeão. Eu sou campeão. Eu vou assurrar você como da última vez. É mais ou menos assim. Tá. Vai lá. Homem-Aranha, Aranha Verde. Tem uma cena... Tem um... No filme inteiro, tipo, tem... É... Eles falam a respeito lá, né? Que o... Tipo, tem a questão lá do Peter lidando com o divórcio dele e tal. Mas tem medo de... Assumir os poderes dele e tal. Pra ajudar os outros. Aí, eles têm uma frase que eles usam em inglês. Que é... A leap of faith. Que, tipo, seria um salto de fé. Que eles usam... Tipo, tem aquela cena lá que o Peter dá uma rasteira, né? Ele segura o moleque e ele fala... É... Que aí o Miles pergunta... Ah, como é que eu vou saber quando eu tô pronto? Ele falou... Ah, você não vai saber. É um salto de fé, tipo... Ele... E aí, no Brasil, quando eles foram dublar o filme, eles colocaram... Você não vai saber. Você tem que sentir. E aí, você me explica qual o sentido dessa frase. Não faz sentido nenhum. Me revolta. Me revolta. Me revolta. Foi só um desabafo. Só um desabafo. Voltando à programação normal. Voltando. Não, mas faz muito sentido. Quando altera o... É porque... Quando a gente... Então... Assunto delicado. Não, não é que é delicado, mas... Eu ia comentar sobre esse negócio do Homem-Aranha, porque a gente não tá lá no estúdio pra ver, né? Sim. Por exemplo, eles podiam ter mudado, talvez, ou colocado a tradução, né? Do original. Mas vai que o sincronismo labial não dá certo. Ah, sim. Então, tem várias coisas aí que talvez eles tivessem mudado por isso. Não tem mais coisa que muda completamente o rumo, tá ligado? É. Muda. Mas essa dificuldade, por exemplo, no filme do Super-Homem, né? O Homem de Aço lá, tem aquele momento em que a personagem da Amy Adams, ela pergunta assim, ah, o que é esse S no teu peito? E daí, em inglês, é hope. E daí, em português, é esperança. Esperança? Sem erra. E daí, como é que fala, né? Tipo... O que esse S significa? Não é um S. No meu mundo, significa esperança. Ah, o que é esse S no seu peito? Daí, ele olha assim, hope. Daí, esperança. Tipo, tem que ser rapidinho. Porque não pode, né? Porque se mudasse a palavra, ia totalmente fora de conta. Eu digo que não pode acontecer, sabe? Não pode. Tipo, rapidinho, entende? Porque senão a tradução... Não, senão... Sabe, você não fica... Por exemplo, assim, ó, se você vê uma dublagem ruim dentro de um filme, você não foca mais no filme. É. Que é esse. Agora que eu vejo só a dublagem. Porque você tem que assistir o filme como se fosse a voz dos atores mesmo. Entende? É, é a pessoa que tá ligada. É, é isso. Aí isso acontece, dele falar, tipo, muito rápido, assim. Sabe, é... Tem a frase, você quer encaixar essa frase na sincronia labial do ator. E, às vezes, quando tá quase acabando, você acelera, não fica bom. Não fica legal. É tipo quando você vai fazer um cartaz pra escola... Uma cartolina pra escola. Uma receita normal e pequenininha. É, você não calculou bem. Daí, trá... Vai. Daí fica pequenininha, assim. É, então, tem toda essa questão. E ainda mais da tradução, eu... A série Round 6, né, recentemente, ela é um ótimo exemplo de tradução. Ela... Ela... Não é contextualiza, ela localiza, né? Novamente, a questão da localização. Porque a cultura oriental, em geral, tanto a Coreia, Japão, China, eles têm uma maneira de falar, uma musicalidade de falar, e que é totalmente diferente da nossa, né? E aí, da série Round 6, eu ouvi no original, depois eu peguei um episódio pra ver dublado. E eu achei que tava super... muito, muito boa. Assim, você olha assim e beleza. É o mesmo personagem, eu tô vendo a mesma história, né? Diferente quando você vê uma dublagem ruim que te tira por causa da dublagem que não... Como você falou, e aquela frase, a dublagem tem que passar desapercebida. É exatamente o que você falou. E já que a gente puxou essa questão da questão oriental, dos animes, né? Como é que se faz? A gente tem o exemplo aí do One Piece, que muitas coisas são localizadas, né? De memes e tals, assim, de gírias e manejos da nossa própria língua, né? E eu tenho um duplo pensamento sobre isso. Tem momentos que faz sentido, tem momentos que é legal. Por exemplo, quando você vai ver um filme em que um personagem é do sul dos Estados Unidos e ele fala daquela maneira, tipo... Tipo, ele fala, tipo, com esse sotaque... É o Caipira de lá. É, o Caipira. Eu acho legal, tipo o Mate, do Carlos. Ele tem esse sotaque Caipira. Ele fala, tipo... Meu nome é Mate. Meu nome é Mate. Tomate. Só que sem o Tô. Meu nome é Mate. Mate? É, que nem Tomate. Só que sem o Tô. Não sei por que ele vai falar isso. É porque em inglês é Town Mate, que é, tipo, é o cara... Não, não. Town Mate é, tipo, é o... É como se fosse amigo da cidade. É o cara que reboca os carros. E aí no Brasil eles tiveram que adaptar. Mas funcionou. É tipo, Tomate. Caraca, eu não sei. Olha aí. Viu? Eu nunca vi um filme em inglês. Eu sou sempre que eu tenho um boneco do Mate. Esse Town Mate. Eu também não. Eu tô assumindo aqui que é coisa insensível. Assim, eu não vou ver... Nenhuma das animações que eu vi quando criança, eu não vou ver legendado, porque eu não quero estragar a minha fãs. Isso é verdade. Mas dos animes... Eu acho que o único anime que eu vi dublado foi o Death Note. Que eu gosto muito da dublagem e eu acho sensacional, assim. Porque... Acho que desde o primeiro episódio, assim, eu... Aquela hora que o Kira, ele tá rindo sozinho ali no quarto. Provavelmente usando aquela técnica que você tinha falado. Eu acho, tipo, caraca, totalmente maluco, assim, né? Então, passa desapercebido. E a voz dos personagens, quando eu lembro deles, assim, lembrando das cenas, assim, eu consigo escutar. Tipo, a voz dos dubladores, né? E não do original, porque, né? Não consigo. Eu não consigo. Não consegue, né? Falar a verdade que eu nunca vi nenhum anime no original. Eu não sou muito de anime, mas, tipo, os três que eu vi, eu vi dublado. Eu acho que eu... É, eu acho que eu também não vi original o Neogênesis Evangelion. Ah, é verdade. Eu já vi quatro animes, então. Esqueci do Evangelion. Assim, eu sei que a intenção do dublador é deixar o Shinji irritante mesmo. E é pra ser daquele jeito. Muito irritante. E ficou muito irritante. Então, e... Mas é como o personagem tem toda essa questão de ser o personagem falho, medroso e tudo. Ele é a representação do telespectador e que não gosta do que tá vendo, porque se identifica. Eu acho que foi muito acertado essa parte. Olha, Donato, quando o projeto é dos Estados Unidos, da França, pode ser da Itália. Qualquer projeto que seja pra dublar, a gente já tem uma facilidade. Porque são... Porque é o que a gente tá acostumado a ouvir. Normalmente, é. Tipo, Itália, França, são todos os países... Agora, japonês. É, todos esses países que tem essa língua dos gentios, mas daí vai vir... Não, não. Parece japonês que eram samba. Eu já dizia o McLeod. Não, mas vocês já viram... Vocês já viram que agora os coreanos, eles fazem os pagodes do Brasil? Ah, sim. Faz tempo, né, galera? Faz tempo. Eu achei incrível, cara. Eu descobri recentemente, eu achei incrível. Pesquisa aí depois. Pois é, aproveita e já deixa o like e comenta, porque tem que reforçar, tá, gente? Pra vocês que quiserem continuar esses papo aí, tem que ajudar a gente. Mas vamos lá. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Quem quer rir? Exatamente. Não é dublado, mas quem quer rir tem que fazer rir. Soldado Paulo, quem quer rir tem que fazer rir. E Tropa de Elite não foi dublado? Não. Eita, rapaz. Sempre vi ele dublar. Fala... Você me lembrou de Cidade de Deus. Cidade de Deus é dublado? Não. É o contrário. É o contrário. Porque eu acho muito... Também a gente tem a oportunidade de se vingar, né? Quando alguma coisa é muito localizada dos Estados Unidos ou de um outro país que é muito localizado e a gente tem que, né, sambar ali e jogar ali. Sambar. Tem que sambar, é. Chegou. Isso representa o Brasil mais que samba e futebol. Tem que rebolar. Vou colocar ali. Tem que rebolar ali pra fazer o negócio. É o que eu lembrei de sambar, mas enfim. Tem que rebolar pra localizar o negócio. E a gente também tem as nossas maneiras de se vingar. Cidade de Deus é um exemplo porque tem muito, muito, muito trejeito carioca. Só que eu vou falar uma coisa. E os nomes, né? Americano é preguiçoso e não dubla filme. Sabia disso. Não dubla. Little Joe. Little Joe não existe. Como que é busca pé? Certificate. Busca pé? Busca pé. Como que eles traduziram os busca pé? Eu nunca vi. Cara, eu já vi legendado uma vez. É porque eu tava pegando a cena no YouTube e a cena tava com a legenda em inglês por causa daqueles sites americanos lá que libera a cena de filme e tal. Não apoiamos os pirataí. Aí, tipo, eles deixaram os nomes normal, tá ligado? Tipo, normal. Tipo, Zé Piquet. É, tipo, quando vem os personagens com os apelidos americanos, tipo, na dublagem, eles não mudam. É, só dá argumento pra gente dizer que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. A dublagem incrível, isso que muda até o nome dos personagens é a melhor do mundo. Roberto Pera. Helena Pera. Helena Pera. Flecha. Zé Zé. Nossa, muito melhor que o... Como é que é? Jack Jack. Jack Jack. Nossa, mano. Edna Mods. E convidado. Edna Mods. E convidado. E como é que é o nome do... Gelado. Gelado. A zeta do gelado. Gelado tem nome? Gelado é gelado. É Lúcio. É Lúcio. É Lúcio. É verdade. Lúcio. Que ele tá... Gelado é Lúcio. Opa. Cadê o meu uniforme? Ó a mulher. Cadê? Quê? Cadê o meu uniforme? Ah, não sei não. Deve tá aí. Onde? Uniforme? A gente não ia jantar. Tem, como é que é? Tem um monstro solto na cidade. É um bem maior. Bem maior. Eu sou o maior bem que você vai ter nessa tua vida. Nem pense em sair por aí, tá bom do mundo agora. A gente combinou esse jantar tem dois meses. As pessoas estão em perigo. A minha noite também. Diz aí onde é que tá meu uniforme, mulher. A parada aqui é o bem maior. Bem maior? Eu sou tua mulher. Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida. Enfim, eu até fico desconcertado. Eu não falo nem simples. Mas daí, a gente tem essas oportunidades de se vingar. Alto da compadecida, eu acho que é impossível também. Outra coisa que é impossível. Se algum dia os Estados Unidos... De dublar, de dublar isso e conseguir manter a essência. Pode localizar para os Estados Unidos e tal. Mas manter a essência do negócio... O que vai ser lá? Vai se passar no novo México? Eu não sei como é que foi. Eu só sei que foi assim. Novo México. Novo México. O Breaking Bad brasileiro. O Breaking Bad. Não. O Breaking Bad... É, pois é. Ele tem toda a coloração amarela, né? Porque ele tem... E é... Deserto. Todo mundo morre. Todo mundo morre. México não é. Eu tenho uma... Agora me veio uma dúvida, cara. Eu nunca vi... Nem Breaking Bad, nem Breaking Bad. Eu sou dublado. Só que agora eu quero muito saber. Como é que eles mudaram o nome do Saul Goodman no Brasil? Porque tipo... Eu não sei se mudou. Porque Saul Goodman é um trocadilho, né? Com It's All... It's All Goodman, né? Que ele fala lá e tal. E tipo, eu ia ficar tipo... É tudo certo, mano. Alguma coisa assim. Imagina se o nome dele fosse alguma coisa tipo... Tuco Certo, mano. Tuco Certo. Tuco Certo Homem, mano. Não sei. Fica a minha dúvida aqui. O que tem que fazer dublagem? Trazendo, já que a gente está falando dessa dublagem, vamos... A gente vai falar de novela mexicana aqui? Vamos falar de novela mexicana. O que a gente tem pra falar de novela mexicana? Só elogios. Só elogios? Peraí, da novela ou da dublagem? Da dublagem. Só elogios. Só elogios. Cara, sabia que em novela mexicana não são todos atores, assim, da velha guarda, vamos dizer? Tipo, que estão a uma caminhada já muito longa? Não. Uma longa estrada da vida. Eles aproveitam e pegam pessoas que já estão começando. Tipo, eu poderia estar numa novela mexicana. Ó, o louco. Veríamos você em Maria do Bairro? Maria do Bairro do SBT, né? É o próximo sucesso dela. Rubi, Rubi. Como é que acaba? Olhando a moça. Caminhos do Coração. Estrada da Irmã. Usurpadora, caraca. Esmeralda. Já tá trajada como esmeralda. Vamos lá. Não, não. O que? Sou luna. Sou luna, mas daí é da... Violeta. Não é mexicano, acho que é argentino, né? Cara, é do... Eles começam em Buenos Aires, mas eles vão pra Cancú. Não, não. Mas eu digo, foi gravado na Argentina. Ah, sim. Acho que sim. Enfim. Eu sei demais sobre isso. Sou luna. Caraca, parabéns. Eu não deveria saber disso. Eu não deveria saber disso. Minhas irmãs são... Rebelde é mexicano? Rebelde é? É mexicano. Não, é brasileiro, cara. Passava na Record, irmão? Agora vai ser. Mas já teve, né? A Rebelde da Record. Nossa, seu Deus. É da Netflix também. Mas era brasileira? Não. Meu coração brasileiro. Vai ser rebelde para sempre. É? Tem duas rebeldes brasileiras? Calma, não. Vai ter... Não. Não, 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 não. Tem carrossel brasileiro? Você sabe carrossel original? Tem duas versões, né? Sim. Chiquititas também. Não. Chiquititas é mexicano, né? Chiquititas também. Chiquititas quer dizer garotinhas, tá? Espanhol. Ah, é, não. Chiquititas... Tinha. Mas então, tipo... Espera. Tá bom. Aí, ó. A gente não traduziu o nome das Chiquititas. Podia ser minhas. Ah, as garotinhas. Ah, as garotinhas. Pois é, tradução de nome é um negócio de nome de filme é bem interessante, né? Porque a gente tem, tipo, Airplane, que daí é... Pulp Fiction, Tempo de Violência. Tempo... Eu acho que é subtítulo... Hoje em dia tem muito filme que era o nome original e depois jogaram para o subtítulo, tá ligado? Eu acho que é. Porque, tipo, antigamente tinha muito de dar uns nomes, nada a ver. Igual tu falou do Airplane era Apertem o Cinto do Porto Mila. Apertem o Cinto do Porto Mila. Portugal. É, como eles legendam o filme. O título do filme era assim, ó. Eu lembro, eu sei aquele do basquete. Bastards Inglórias. Eu amo o do Bastards Inglórias, que é sacana sem lente. É muito bom. Sacana sem lente. Cara, eu vou abrir. Vai falando aí. Vai falando. Era assim, uma brincadeira de fogo. O nome do filme. Aí eles traduziram pra eles lá. Era a menina que gostava de brincar com gasolina e fósforo. Caraca, é todo um contexto. Eles desconstroem a frase inteira. Incrível, né? Eles têm que adaptar o título pro que vende. E o que vende em Portugal é a menina que brincava com gasolina e fósforo. Quer ver, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Tem o Silvio Bernal Caz e é a ressaca em português de Portugal. Duro de matar. Assalto ao Arranha-Céu. Como é que é as continuações? Não tenho certeza. Assalto ao aeroporto. Ou dois. Entrando numa fria maior ainda. Uns compadres do pior. Vamos falar da dublagem do Entrando Numa Fria, por favor. Ó, garota exemplar em parte incerta. Caraca. Tá. Tá, vai falando da dublagem em português aí porque eu tô muito entretido aqui nesse negócio. Entrando Numa Fria. A dublagem é maravilhosa. A garota... Olha, se liga, se liga. A garota no trem. A rapariga no comboio. Matiu. Matilda. Ó, Matilda, Brasil. Aí, português de Portugal. Matilda, a espalha-brasas. A espalha-brasas. Ai, ai. Mas a dublagem... Aqui, ó, que você falou. A menina que brincava com fogo. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Tipo assim... O filme... Não, tu não precisa mais ver o filme. Tu já leu o título, assim. É uma história, assim. Imagina, sei lá, o Ilha do Medo, como é que ficou em Portugal. O homem louco numa ilha. O homem... O esquizofrênico na ilha. O esquizofrênico numa ilha que não sabe que matou a própria esposa. Tipo isso. Dão spoiler em qualquer filme. Ou tipo... É que o português gosta de não se surpreender. Clube da luta. Pessoa com transtorno de disfasorativo de personalidade que planeja um ato terrorista. Esquizofrênico violento. Violento. Caraca. Ai, meu Deus. Um estranho no ninho voando sobre um ninho de cucu. Ah, não. É que em inglês... Você traduziu o pé da letra do inglês. Flying over cucu. Super bad. É hoje. Super baldas. Não sei por quê. Super baldas. Quem é balda? Quem é baldas, exatamente. Não, esse aqui é muito bom. Pequena Miss Sunshine é uma família à beira de um ataque de nervos. Eu não tô zoando. Isso parece subtítulo. Isso parece subtítulo. As branquelas, loiras à força. Esse faz sentido. Esse faz muito sentido. Não, esse é bom. O poderoso chefão ou padrinho faz sentido, que é o guarda-fazer e tal. 11 homens e os segredos. Não, façam as suas após. Enfim. Mas vamos falar da dublagem de Portugal, porque eu acho incrível, assim. Porque pra gente tem muita graça. Tem. Porque algumas palavras, assim, tomaram outros nomes, outros significados aqui, né? Respira, respira. E daí a gente acha cômico, assim. Porque, não sei, a qualidade também não me parece. Já viram a Cris do Sapo? Não. E de Portugal? De Portugal eu nunca vi, não. É muito bom. Tipo, quando a Charlotte, sabe aquela cena lá onde ela tá esperando o Navin chegar? Porque, na verdade, aquele cara lá, o gordinho, enfim. Sim, sim, sim. E a Tiana tá lá, enfim, arrumando as comidas dela. Aí, chega aquele palhaço querendo dançar com ela. E ela fala assim. Travis, quando eu não errei dias nunca, ela quer dizer, nunca. Agora se andas, que eu tenho muitas outras raparigas querendo bailar contigo. Gente, é genial. Cara, que lindo. É genial. A gente tem o exemplo clássico do Dragon Ball. É, Dragon Ball. Vegeta! Olha, boy! Mas a gente, mas aí, a gente acaba fazendo, tem essa versão que é muito boa de português. Mas a gente acaba fazendo uma versão melhor, que é, Vegeta, não, é, Frisa, porque você matou o curirim. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Frisa! Mirá! Porque você matou o curirim. Eu estou nervoso. Eu estou levando Eu estou levando E a gente consegue fazer melhor Então a gente fez uma versão Mas isso tá na nível? Não, mas a gente Então, inclusive A gente tem que falar uma coisa aqui Beatriz O que você acha Quando a pessoa que fala que vai dublar Um áudio, só que na verdade é o áudio E ela só está fazendo lip sync Não é dublar Isso como cantar nos nervos Ah, vou dublar esse áudio aqui TikTok, né? Ah, eu sou muito boa dubladora, eu olhando Você está só fazendo lip sync? Então, você está dublando Polêmicas Não tem aquele áudio que tipo Ah, eu sou uma ótima dubladora Que você nem percebeu que não sou eu que estou dublando E ela sai do fora do lip sync Mas tá, mas você está fazendo lip sync Então você sabe fazer lip sync muito bem Parabéns! Sabe falar sem emitir som muito bem Exatamente E daí teve essa Esse entendimento errôneo Mas a gente não pode ser O Donato pode ser um pouco duro às vezes Lembrando do Naruto Naruto Mas a... Inclusive a dublagem de Naruto é muito boa também É maravilhosa Mas a gente não pode ser um pouco duro Porque as redes sociais, querendo ou não Elas trouxeram os dubladores ali de volta Deram visibilidade, né? A gente conhece muito Antigamente Estava ouvindo um podcast Há uns tempos atrás E as pessoas falando assim Ah, o cara que faz a voz do Bob Esponja O cara? O cara! Quem é o cara? É o cara! É o cara que faz a voz do Bob Esponja Ou o Barry Grylls Que faz a voz do Barry Grylls Mas, pô, hoje em dia O Ender Bezerra está muito em voga Sim O Bud Quem quer comer bolo? Agora quem quer que ele faz isso? O que é isso? Tu nunca viu o Bud? Ele é confeiteiro É lá da... É o Cake Boss? Que quer comer bolo ou fala de longe? Cake Boss Muito bom Só que isso é bacana também Porque a gente passou por uma fase Que todo mundo dava hate na dublagem Só porque sim, tá ligado? Eu nunca entendi por que Até hoje tem gente que é chata com isso Fala, ah, não, dublagem não É, então Ai, perde o original Ai, perde a essência Que assim, meu filho? Perde o coração do produto É, daí a pessoa fala assim Não, por que vocês não seguem o original? Faz a mesma coisa, não muda nada, pô Ah, tem assunto, tá assim A Bia já fica louca Se escute aí É, então, daí Tem toda aquela questão que a gente já falou, né Da musicalidade ser totalmente diferente, né Tipo, for tentar imitar For fazer ao pé da letra Alguém que tá Do dublador do Japão Vai ficar muito estranho Não vai ser natural Então, esses comentários assim Esse hate assim Não faz muito sentido Tipo, há algumas coisas É que no anime vai pior No anime você não tá falando assim que nem a gente O anime, o des... Meu Deus É assim, ó Eles falando E não tem pausa Não consegue ficar tipo Ai, pronto Não, acabou Eu já fã dublei já Um anime Kotura-san Que eu fiz a Miho Nyoriko E... Meu Deus Ela não ficava quieta Tipo, tem uma hora que ela surtou assim Com o personagem da flor Cala a boca Maroto Você é um idiota mesmo Você só faz as coisas erradas Olha só essa casa E ela não parou de falar Tipo, assim 55 minutos Era um minuto Assim, era 20 segundos ela falando E eu fiquei tipo Ai, terminei agora Passa, passa Vamos de novo Vamos mais uma, Bia? Mais uma Acho que não ficou bom ali Passou um pouco do tempo Cara, o áudio não gravou Você acredita? Bia, depois de 15 minutos Desculpado A gente não pode esquecer também De falar dos games Né? Dos videogames Dos jogos eletrônicos Electric games Electric games EA Sports É no game EA Sports É no game Sega 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 Sorda Video games O que que a gente tem de exemplo aí De dublagem no game Eu gosto muito da dublagem Meu Deus Uma premiação de dublagem maravilhosa Pois é Outra pergunta Tem prêmios pra dubladores? Não tem Tem Quais são os nomes? Tem prêmios pra dubladores Quais são os nomes? É prêmio pra dubladores É um evento que acontece pros dubladores Tem o Oscar da dublagem Não sei se é assim que ele chama Mas eu sei que tem um evento que é tipo um Oscar da dublagem Tipo isso Assim Não desmerecendo Mas tipo Que nominho É tipo Aquele meme Do Obama Em que ele premeia ele mesmo Em que ele dá uma medalha pra ele mesmo Assim ele tá embaixo E aí os dubladores Parabéns Não Não Mas eu acho que faz sentido Eu acho que Dos games ali Eu gosto muito da dublagem Do God of War Gosto muito da dublagem Não tem dublagem Mas eu gosto muito de Zelda Gente Do novo Homem-Aranha Do novo Homem-Aranha pro PS4 Miles Morales Eu gosto muito da dublagem Principalmente do podcast Do JJ Jameson Não sei Por favor me ajudem Eu não sou uma cara dos games Tipo A única referência que eu tenho Maior assim Que é Que é muito Muito bacana assim De ter essa interação É do League of Legends Achei que ia falar Injustice Também Também O Injustice é muito bom Que tem essas interações Tem várias interações O Mortal Kombat Mortal Kombat É verdade Que são Dos personagens Normalmente eles pegam As pessoas que dublam Os personagens em Live Action Ou em animação E trazem pra esses jogos E aí Mas o League of Legends Ele tem uma gama Assim de personagens Gigantesca Assim E os dubladores Eles normalmente são Bem conhecidos E são ótimos Assim E as frases também O lore inteiro É muito bom Mas o que enriquece Realmente É a dublagem Que eles fazem Não é dublagem Donato É a localização Que se chama Nesse caso É Porque a gente não tá Vendo a cena Entendeu Também Também bronquinha É isso aí Tome Não é dublagem É a localização Que eu acho muito boa Não é brasileira É a edição de voz original Que chamou Exatamente Ih Dei bronquinha Mentira Mentira Brincadeira De bronquinha Em bronquinha A gente vai Mas eu gosto bastante Do Charles Marinet Que faz o Marinet Que fala Sob o nome dele Marinete É o Mario É o Mario E o Luigi E o Wario E o Wario E metade do elenco Todo mundo Ele faz todo mundo Ele faz o Japão inteiro Incrível Todo filme japonês Que você vê É ele que faz Ele é americano Mas é muito difícil Fazer a localização Eu já fiz teste Para três personagens É difícil pra caramba E tipo foi na hora Assim que eles chegaram Pra mim Estava ao vivo Aí falaram assim Olha tem três personagens Que a gente acha Que vai encaixar bem pra você Me apresentaram os personagens Como eles são Não tinha cena Então basicamente É só minha interpretação Um jogo dos erros Estavam criando na época Aí eu falei Ó Essa aqui é a personagem O que vai fazer Eu Ah meu Deus Aí tinha cena Era isso Era Deixe que o toque Gentil das flores Direcione o seu caminho Basicamente Aí na hora ele falou Ó Essa tua cena tá Então eu falei Essa tua fala Mandou lá no chat Ele Ah beleza então Aí ele Faz agora Conta uma piada aí Agora sim Eu nem elaborei Uma coisa pra fazer Ah faz então Ah tu quer um tempinho Mano Então eu falei Não mas Quem sabe faz na hora Quem sabe faz ao vivo Meu Se vira dos 30 E tipo Se as pessoas Que foram antes de mim Fizeram na hora Entendeu Aí eu vou ter que demorar Não Faz agora Aí eu lembro que eu fiz Basicamente assim É Deixe que o toque Não Deixe que o toque Gentil das flores Direcione o seu caminho Aí ele falou Você passou Aí ele falou Se você ouviu Essa frase aí Você ouviu aqui Diretamente Diretamente daqui Exclusivo Exclusivo Se você acabou De ouvir essa frase Você ouviu aqui Aí ele falou Legal Eu falei Bacana Isso era bem no começo Quando eu tava dublando Então eu não sabia Nada Foi no começo Quando eu tava começando A conseguir trabalhos Ali Foi em 2020 Nossa Aí eu fiquei tipo Ah meu Deus Não sei se tá bom Não sei como tá Não tô conseguindo me ver Aí enfim Aí a segunda personagem Era tipo uma criança Ele falou Tu consegue fazer uma avó De ratinho? O que é uma avó De ratinho? Eu falei O que é uma avó De ratinho? Aí ele falou Ah é uma avó Tipo pequenininha É uma avó De ratinho pequenininha Daí eu falei Ah é uma criança Daí ele falou Ah é uma criança Ela cuida das flores Não sei o que Daí eu falei É o ratinho lá Do ratinho Do novo pé Do novo pé Um little lá Um little lá Um little aqui Do ratinho Do ratinho Continua sua história Você tá interessante Duplagem do ratinho Por favor Por favor Ah assim Ratinho Eu tô com um rapaz A cabeça Aí eu falto o ratinho Tipo eu fiz mais ou menos O que é isso? É uma flor muito rosa Não tem que estar aqui No meio Dessa coleção minha Vamos Vamos Amigos Vamos levar pra outro lugar Caraca que bacana Mandei Era transformice o jogo? Mandei Mandei Receba Aí ele Aí ele Legal Eu falei Show Aí ele falou Terceiro personagem Qual que é? É uma vilã Eu falei Minha voz de criança mesmo Vai pra uma vilã Nossa super legal amigo Nossa Não mas Tu vai conseguir Eu falei Vou conseguir É um confine Aí ele falou Ah é uma personagem Super diabólica Eu falei Caraca Tem uma risada Enfim Faz agora Mandou a frase Eu falei Meu Deus Tudo agora Eu não tô Eu mal desacostumei Da última personagem Tem que dar outra Aí foi basicamente assim Ah deixa eu me lembrar Exatamente da fala Não lembro exatamente da fala Mas do conceito que ela é Então O que é isso meu bem? Ai querida Tá tão errado Olha só Você tá tentando se compor Por um cara que não tá nem aí pra você Eu matei ele Caraca É a madrasta da Cinderella Foi isso Muito bom Ai gente olha É difícil É difícil Se não é fácil Como é que Como é que é A frase lá Rapadura é doce Mas não é mole Rapadura é doce Mas não é mole não Mas eu dublei o trailer Eu consegui Não passei nos personagens Mas eles me chamaram Pra fazer o trailer Muito bom gente Muito obrigado Pela participação De vocês Muito obrigado Bia Muito obrigado Matheus Agradecer também Mais uma vez De nada Agradecer mais uma vez Ao Projeto Multiplica E o Portal Art Design Por estarem disponibilizando Esse espaço Pra gente estar Conversando sobre isso Espero que Pra frente A gente possa estar Trazendo outras pessoas Sobre outros assuntos Relacionados a essa área Do cinema E Um bom dia Uma boa tarde E uma boa noite Pra você que nos assistiu Não esqueça de curtir Eu já devo ter falado isso Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Enfim Nos vemos na próxima Então tá galera Foi muito bom Estar aqui Com vocês Sucesso Para todos E até a próxima Recadinho da Bia Agora pra vocês É só Tchau Tchau Show